Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops, então chamei o Bruno Pereira mais uma vez aqui no canal para a gente receber um ilustre convidado para falar bastante sobre cloud, data center, conectividade, mas não só isso, principalmente um movimento que tem sido bastante comentado, a gente falou bastante aqui no canal sobre isso, mas sempre aparece mais assuntos, que é esse movimento muito forte de computação híbrida, agora misturando tudo, multi-cloud, ed computing, enfim, trazendo todo o universo, até as startups antes, 100% praticamente nascidas em cloud nessa nova era, agora já começando em on-premise, o que é um fator bastante curioso, dado diversos players e a gente está aqui com um convidado e por cultura da casa, eu gostaria que o próprio convidado se apresentasse aqui para o nosso público. Vamos lá, Milfão, obrigado pelo convite, cara, Brunão, sempre uma honra, é o que eu falei com o Milfão, acho que eu não tinha nem roupa para participar de uma conversa com dois caras tão ilustres assim, mas vou tentar representar aqui a Econix bem. Meu nome é Vitor Arnô, sou presidente da Econix no Brasil, estou aqui na Econix há 18 anos e meio, já passei aí por diversas funções e diversas ondas de transformação, essas aí que você já mencionou, Milfão, e até resultar, culminar nessa onda que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial. Estou animado aí com o papo, tenho acompanhado o teu esforço em difundir a disciplina de ProdOps, acho que é sensacional esse tipo de... Eu sou fã do asterisco Ops desde a época de Sales Ops, desde lá de trás, quando a gente teve o primeiro Ops acompanhando uma área funcional, que eu acho que é, no final do dia, aquela tentativa de fazer tudo com base em dados, não só intuição, é você juntar o melhor dos mundos para você conseguir ter áreas muito mais eficientes. Eu acho que o ProdOps é uma disciplina super atual, enfim, a gente acho que vai acabar tocando no assunto aqui também. Não, perfeito. E até para começar o nosso papo, e mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no canal, espero gravar muito contigo ainda, o Pereira sempre consegue arrumar um tempo aí para a gente bater esse papo, que é super interessante para o mercado, principalmente para as pessoas se entenderem ali, assim, você representa uma grande empresa hoje, uma das maiores, e eu queria começar até por aí. Porque há, sei lá, 15 anos aproximadamente, começou-se o movimento de cloud, antes a gente sempre teve um movimento de data center, colocation, on-premise, enfim. Ninguém nem falava on-premise, porque era tudo on-premise, então não tinha nem esse nome. E aí começou um processo de virtualização, a gente levar não só para o data center, mais virtualizado, e surgiu o cloud nesse meio tempo, que cresceu bastante, foi muito importante, principalmente para empresas que não tinham velocidade tão grande ali, como aqueles que hoje a gente chama de big tech, nativos digitais, poderem enfrentar ali os tradicionais. Mas, ao longo do tempo, a gente vê agora um movimento de retorno. Mas antes de falar do retorno do on-premise, agora misturando ali tudo, como foi a sobrevivência de vocês, você está há 18 anos e pegou todas as fases ali, a sobrevivência, principalmente naquele discurso, que sempre as consultorias, as grandes revistas falam, agora acabou, vai ser tudo cloud, e vocês continuam sempre firme e forte, depois eu entro em outros pontos específicos aqui, mas eu acho que é aquele momento crucial, quando vocês olharam para a estratégia, mudamos tudo, ou continuamos acreditando aqui aonde vai parar, como foi aquela virada ali, quando ninguém acreditava. Bom, vamos lá, Milfong, cara, essa pergunta é boa, deixa eu te falar primeiro sobre esse ponto específico, acho que é um ponto importante na nossa história, ponto de vista estratégico, depois a gente expande para a história como um todo. Em 2010, 2011, a gente viu que o mercado estava se posicionando muito contra a nuvem, é exatamente isso que você falou, eles estavam em uma pegada do tipo de, a nuvem vem para canibalizar, a nuvem vem para rivalizar, e a gente percebeu nesse momento que existia uma oportunidade de aproximação. Essa aproximação, óbvio, diversas conversas, entender como é que funciona a tecnologia, porque no final do dia, os grandes players de nuvem são grandes clientes nossos, então assim, a nuvem já estava acontecendo dentro do nosso data center, como é que a gente faz negócio junto, como é que eu consigo te ajudar, e você cresce aqui dentro, e a gente percebeu a demanda pela conexão direta na nuvem, que assim, muita gente estava consumindo internet pela via pública, pela internet pública, mas uma das grandes barreiras que esses cloud providers estavam enfrentando com as grandes empresas era, cara, eu quero consumir, mas eu quero uma conexão direta. Como a gente estava nessa discussão de aproximação, enquanto todo o mercado estava na negação ainda, a gente conseguiu se aproximar, desenvolver essa relação, ao ponto que hoje a Econyx tem quase 50% de todos os nós de acesso à nuvem no mundo todo. Por quê? Porque as outras empresas demoraram cinco anos para perceber essa oportunidade de negócio que não era uma... eu acho que não era um jogo de zero ou um, era um jogo de competição, porque no final do dia, um serviço ou outro, eu vou até encontrar, e pode ser substituto, mas a conexão direta, a conexão mais rápida, esse ponto mais próximo da nuvem, sou eu que vou oferecer. Não tem jeito. E você vê empresas hoje falando em multi-cloud, que elas vão usar mais de um tipo de nuvem, não vão usar uma nuvem só. E cada vez mais essa ideia da proximidade à nuvem, ela fica cada vez mais evidente. Eu acho que a gente tem vários casos de sucesso hoje, de adjacência à nuvem também, que são as que mostram que essa foi uma estratégia acertada. Mas, cara, assim, é interessante isso, porque foi uma decisão de ir contra o mercado, pura e simplesmente. Ser o contrário aqui parece ser uma oportunidade. Tipo, se eu fizer isso, e é muito naquele pensamento do seguinte, qual é o risco se eu fizer isso? Eu vou perder alguma coisa? Eu vou perder esforço. Mas se você fizer executar bem feito, não tinha tanto risco assim para a gente. Então, eu acho que o grande movimento que a gente fez foi sair da fase de negação logo, se posicionar publicamente como, cara, não, é benéfico, isso é bom para o usuário. A tecnologia que está vindo é positiva, e a gente tem vários posicionamentos desses ali em 2010, 2011, 2012. E, cara, andando para frente, é isso que eu resumo. O número, acho que ele fala mais alto. Quando você tem quase 50% de todos os nós de acesso no mundo todo, as principais nuvens, eu acho que foi uma das decisões mais importantes da história da Equinix. Perfeito. E muita gente que assiste o canal aqui, já está numa posição de middle manager, mas já nasceu na era de nuvem. O cara nasceu, que eu digo, na profissão, nos últimos 15 anos, e não pegou essa transição. E para todo mundo entender, com mais precisão, a Equinix, ela tem, só para vocês terem ideia e materializar, quando você precisa de uma conexão ultra rápida, tem um workload aqui na Azure, workload na AWS, ou na GCP, ela fornece o link direto de um data center para o outro. Não é internet genérica. Então, para vocês entenderem, eu acho que eu vim para Rivendell em 2016, nessa época vocês já estavam consolidados, acho que era o maior provedor, mas talvez o único no Brasil que fornecia esse tipo de solução. Passei por diversos locais onde a gente precisou de um setup bastante aprimorado, conectar a AWS direto com o GCP, por exemplo, que não é um cenário tão trivial. Hoje até está mais fácil, mas na época era bem complicado, vocês já forneciam esse modelo. E aí, como é que você vê? Entrando já, expandindo um pouco agora, vocês passaram por essa transição, o mercado on-premise se fechou, não queria aceitar que cloud era uma realidade. O mercado de cloud também, quando começou a crescer, começaram a dizer e matar, não vai existir mais os antigos provedores, agora só as clouds públicos, etc. Aí inverteu o extremismo, nasce de um lado, vai para o outro. E vocês sempre ali, bem preparados. E agora com esse movimento, com figurões como o DHH, falando na volta do on-premise, startup querendo voltar para o on-premise, etc. Como é que você está vendo agora? Vocês se prepararam também para esse momento e agora estão super posicionados ali com computação na ponta e local também, enfim. Sim, Milfão. Eu acho que, cara, esse é importante, porque a gente volta naquela discussão de neutralidade que a Econyx teve em 98, quando ela foi fundada. No final do dia, a gente queria ser um carrier hotel para os operadores, para todas as operadoras trocarem tráfego, porque antes tinha muita aquela rivalidade. Mas eu não vou botar no datacenter do operador XYZ, porque é a minha concorrente e tal. Então, assim, essa ideia de neutralidade é a ideia que fundamenta a criação do ecossistema. Quando eu consigo ter um ecossistema aqui dentro com uma pluralidade de serviços, de nuvem, de software como serviço, de plataforma como serviço, eu consigo oferecer para o cliente um ambiente híbrido. E ele vai escolher onde ele vai consumir, como ele vai consumir. Eu acho que o nosso papel é esse, de criar essa via mais rápida. A gente tem casos aqui de backups, ambientes de backups gigantes, onde o cliente faz backup de pelo menos três nuvens fora o ambiente dele, que está fora do datacenter. Então, ele concentra o backup dele em uma plataforma centralizada no ponto mais próximo da nuvem. Então, assim, para você ver como os casos de uso, eles estão evoluindo muito para essa ideia de você ter um pedaço dentro do datacenter, que você pode controlar, que algumas pessoas chamam de on-prem, mas isso não vai fazer com que ele não tenha também parte do ambiente, talvez, dentro da casa dele ou nos dispositivos do usuário e na nuvem também. Para mim, cada vez mais vai estar distribuído isso. Porque no final do dia, se você for ver como o conceito de computação na ponta está evoluindo, hoje o verdadeiro edge competition está na nossa mão. O poder computacional que a gente tem na nossa mão hoje, se você comparar com 40 anos atrás, é aquela velha história, que falam que nem o computador da NASA que fez os cálculos para o homem e a lua tinha tanto poder computacional. Enfim, não chequei essa história, não sei se é verdade, mas eu acho que a ordem de grandeza dessa diferença parece ser real se você considerar o quanto a computação evoluiu. Mas eu acho que essa distribuição, essa coisa do ambiente híbrido, vai ser cada vez mais real, cada vez mais real para empresas de todos os tamanhos, e isso torna a interconexão, que é o que a gente faz, cada vez mais importante. Porque esse tecido que conecta tudo, ele é essencial para funcionar. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu estava em um evento fazendo uma apresentação para os CIOs e comecei a perguntar, vamos lá, principais aplicativos que vocês usam, de CRM, Service Level Management do Ticket, o Zoom aqui que a gente está usando para falar, o Teams da Microsoft, o Slack, todos esses, se você usa de forma integrada, de alguma forma ele precisa de interconexão. Então, assim, hoje você já usa interconexão e nem sabe, em muitos casos. Óbvio que alguns têm um ambiente, eles vão mais no fundamento para fazer essa interconexão funcionar, seja via software como rede definida por software, ou outros meios, como você mesmo identificou, que antigamente era muito mais difícil de você fazer isso, não era tão plug-in-place, e é que a gente pode chamar dessa forma. Mas eu acho que é um caminho sem volta, essa distribuição que você identifica, ao longo da história, da jornada e do usuário, ela veio para ficar. E eu acho que isso torna, voltando na tua pergunta também, do tamanho da Econyx, porque a gente conseguiu tanto sucesso ao longo dos anos. Cara, eu acho que, assim, as estratégias mais poderosas, elas são baseadas em coisas que não mudam. Se você ainda tem discussões do tipo, o que muda em três anos, o que muda em cinco anos, vira futurologia. Agora, quando você baseia a tua estratégia na necessidade de latência, assim, a gente não vai estar daqui a dez anos sentado aqui, discutindo, pô, eu gosto de usar o Zoom, porque quando a gente clica para gravar, demora cinco minutos para carregar. O ser humano, ele está cada vez mais dependente de informação em tempo real, tudo que a gente faz. Então, eu acho que isso é muito poderoso, assim como você tem outras empresas que também fazem isso. Eu estou baseando a minha estratégia que o cliente sempre vai querer o menor preço e o produto mais rápido na mesa dele, na casa dele. Cara, isso, assim, não muda. Então, assim, eu acho que isso deu muita tranquilidade para a gente, para a gente ter a certeza do seguinte, a minha missão é essa. Como eu vou cumprir essa missão muda ao longo do tempo. Um dos grandes marcos aí que a gente teve de mudança do rumo foi esse que você falou da Cloud, de se aproximar das nuvens quando todo mundo estava na negação. Legal. Deixa eu até comentar um pouco, Mifão, sobre esse ponto que o Vitor trouxe. isso é uma... O Jeff Bezos, ele falava muito isso, que assim, se eu for planejar a tua empresa pelo quê que não muda, pô, cara, as empresas, os clientes vão querer o frete mais rápido e mais barato possível, vão querer ter a maior variedade possível de meios de pagamento, o maior inventário possível de itens. E se você pensa como que eu melhoro nesses itens que não vão mudar, realmente traz alguns pontos de vista interessantes mesmo. Aí, só antes até da gente derivar de assunto, eu lembro que assim, eu fui um desses que praticamente a carreira inteira teve muito contato com o Novinpub e tive pouco contato de eu mesmo operar data centers na estrutura de colocation. E um dos pontos que é interessante, acho que a primeira opção que eu lembro que tinha de conectividade direta era o famoso Direct Connect da Amazon, ele me parecia um negócio muito bom, porém exclusivo para grandes empresas que conseguiam ter aquela conexão. não era um negócio que você podia pensar, por exemplo, uma startup ali, primeiro, em early stage, ela não tinha essa oferta e eu não lembro, não sei se eu perdi o pressurismo, não lembro quando que começou o Equinix Fabric, mas quando eu vi, cara, quão trivial era começar, e você pode começar muito, muito pequeno de uma forma muito, muito fácil de conectar, cara, aquilo ali meio que me deu a visão de, cara, isso aqui não é mais, essa visão do multi-cloud que o pessoal falava, era um negócio, eu enxergava como as outras plataformas de nuvem querendo pegar market share na Amazon e defendendo que você usasse mais de uma que tinha espaço para elas, mas agora nessa visão de você poder conectar de uma forma relativamente barata, baixíssima, latência e confiável, eu nunca tive muita confiança de colocar um workload missão crítica, conectando um ambiente no outro em cima de VPN site a site, eu sempre tive um medo de, cara, isso aqui, beleza, até pode fazer, mas você vai ter que ter redundância, um monte de coisa, e quando você pensa, cara, eu vou ter um link de fibra, baixíssima latência, seguro e tal, sem sair para a internet, cara, isso me parece outro paradigma, e aí acho que isso deve ter tido, acredito, um impacto com relação a quão frequente as empresas passam a adotar essa questão da interconexão, mas aí acho que você poder contar um pouquinho de como que evoluiu esse produto, acho que foi um negócio que surgiu, acho que bem em bottom up, acho que os clientes com a necessidade aguda, e aí enfim, em cima dessa demanda, acabou tendo uma modelagem de produto, não sei poder contar como que surgiu, porque para mim assim, cara, estava acostumado lá com direct connect, negócio, beleza, legal, mas muito exclusivo, chega um produto praticamente disponível para qualquer um, me trouxe uma visão de que, cara, isso aqui realmente muda o jogo em relação a facilidade e enfim, viabilidade de conexão de um jeito que, cara, eu não tinha, enfim, demorou para essa ficha cair para mim, mas eu achei muito poderoso mesmo. Assim, Bruno, acho que a tua perspectiva está muito alinhada com o que a gente enxergou, o primeiro passo da parceria com esses players foi exatamente oferecer a conexão direta, só que era um para um, um cliente, uma conexão, e isso obviamente não era tão acessível, a gente começou a enxergar um caso de uso que seria o próximo passo usando rede definida por software, mas assim, talvez a principal percepção que a gente teve, a principal ideia que a gente teve a partir disso foi o seguinte, cara, isso funciona não só para o Cloud Service Provider, isso vai funcionar também para software como serviço, que o mercado de software como serviço, ele vai se tornar maior que o mercado de infraestrutura como serviço, e muitas das empresas vão precisar de conexão com latência mínima para vários desses softwares que já estão aqui dentro. Então, a gente teve essa ideia 10 anos atrás, a gente lançou a primeira versão do portal, do Fabric, até era um outro nome, era o Cloud Exchange, e aí a gente foi evoluindo, só que assim, tem muita tecnologia embarcada, tem software, é um portal sempre pensando no número mínimo de cliques para tornar não só acessível do ponto de vista de custo, mas do ponto de vista de utilização também, porque assim, a gente está falando de rede de missão crítica, não é assim, não é algo trivial, então assim, você tem certos limites de como você simplifica, mas você ainda precisa de uma pessoa que entenda do assunto para fazer o negócio funcionar, mas eu acho que assim, o mais interessante foi o seguinte, quando você tem 10 anos de uma plataforma como essa sendo construída, o principal valor que você gera, considerando que você, que o investimento em inovação na plataforma é constante, é o ecossistema, porque as possibilidades, elas são nada mais do que uma análise combinatória, aquela velha história de que o cara que vendeu o primeiro telefone é um gênio de venda, porque assim, ele vendeu para alguém que não ia ligar para ninguém, então assim, e eu acho que assim, quando você tem 10 telefones diferentes, aí o cara já tem várias possibilidades de com quem ele vai falar, depois de 10 anos, assim, o número, a gente já tem hoje dentro dos nossos data centers, mais de 470 mil interconexões, são possibilidades de fazer negócios, tanto físicas quanto virtuais, isso é, veio evoluindo com o tempo e óbvio que acelerou, porque o efeito de rede, ele acelera, ele começa devagar e depois ele toma uma exponencial que ninguém segura, a gente começou a enxergar isso no início, com os CSPs, mas depois com o software como serviço também, e pelos motivos mais diferentes, assim, uma experiência do usuário, sim, por isso que eu quero conectar no meu CRM que está em Ashburn, por exemplo, que é a instância mais próxima, até um ponto que a gente teve, que é um exemplo que eu sempre cito, que é um grande banco chegou para a gente e falou, cara, eu quero conectar com a instância do meu CRM, a gente falou, olha, eles não estão no Brasil, eu quero a instância mais próxima, eu falei, cara, mas CRM, não é um conteúdo tão dinâmico assim, você não precisa daquela coisa do tempo real, não é trading de alta frequência, ele falou, eu tenho tanta gente usando esse software hoje, que cada segundo que você me entrega de eficiência, de latência, no final do ano são milhões que eu tenho de economia, de eficiência nessas pessoas da linha de frente, e aí a gente viu como era poderoso o caso de uso, porque assim, imagina, a experiência do usuário é, eu entro no portal, eu vejo uma lista de quem eu posso conectar no mundo todo, e é uma lista que meio que me mostra assim, latência, então assim, vou estar próximo, não vou estar próximo, e eu acho que isso meio que mudou o jogo para a gente, do ponto de vista de interconexão, essa virtualização da interconexão, que acho que o Milfão citou no início também, essa coisa da computação mais física, aquela coisa mais que eu consigo ver o servidor pegar, uma coisa mais virtualizada, a gente passou por isso não só na computação, mas na interconexão também, e dando acesso, porque imagina que antes o cliente contratava uma porta, então ele tinha aquela porta como limite, hoje a gente vende para ele fatiado essa capacidade, e é o que você falou, viabiliza empresas menores de estarem contratando isso também. Perfeito, de novo em pública com muito autosserviço, APIs, uma capacidade de você encurtar muito o caminho, a operação, criou essa expectativa nos times de, cara, eu quero ter autosserviço, porque autosserviço vai facilitar meu planejamento, eu vou ter aqui uma capacidade de entrega de software e produto muito rápido, e o que eu vejo agora é uma visão de entrega, de interconexão, essa visão com custo-benefício muito interessante, mas ainda preservando essa expectativa que as empresas têm para ser um autosserviço, que aí é, até complementando a visão da Jeff Bezos, todo mundo vai querer ter capacidade de resolver seus problemas por conta própria, isso não vai mudar. Se você puder ter self-service em vez de precisar abrir um ticket e tal, acho que isso, enfim, sempre vai ser preferido, e agora o que eu vejo é que esse contexto dos players de nuvem híbrida e tudo, é que é possível você ter uma infra segura, escalável, com uma conectividade muito, muito boa, sem abrir mão do autosserviço que a nuvem pública meio que setou como uma expectativa base, table stakes como o pessoal chama lá, e cara, isso agora é muito interessante ver como que essas soluções que amadureceram e evoluíram com a nuvem pública se tornam muito mais facilmente disponíveis no modelo híbrido. As ações, né? Exato, isso. É muito interessante. Cara, isso, sem dúvida, acho que, assim, o serviço mais convencional que a gente pode chamar de on-premise também, ele acaba evoluindo para uma experiência muito mais fácil de consumo, né? Dependendo da forma como você compra, a forma de consumo ela também vai muito mais para essa linha, né? Do que a gente chama de cloud-like experience, né? Acho que isso, padrão, cara, sem dúvida, a nuvem pública ela trouxe isso para o mercado todo. Acho que foi uma baita evolução. Acho que isso foi muito bom. É, e só pegando um gancho aí do que vocês dois falaram principalmente e uma coisa que você comentou ali que é super importante é a questão da conectividade até pegando o exemplo do CRM. CRM tradicionalmente é um D mais um, é um cenário assim, só que outra coisa que você citou, o SAS vai se tornar maior do que o IaaS. Eu acho que já é há bastante tempo só ver a movimentação de Salesforce e SAP para ir para o modelo SAS. Então, todo mundo vai acabar correndo para essa estrutura e acaba que você constrói, por exemplo, no exemplo do CRM, você tem transações e modelos de negócio já partindo da base de um CRM. Eu peguei alguns cenários parecidos, cara. Já tendo uma operação que depende de uma resposta rápida do CRM para tomada de decisão e agora com o DNA a coisa tende a piorar. Mas eu queria pegar esse ponto justamente, uma coisa que eu tenho percebido e qual a sua visão e fica à vontade para comentar ou não porque pode estar estragando alguma estratégia que vocês têm escondido aí. Eu tenho percebido que assim, quando a gente olhava para Equinix era conectividade, olhava para, sei lá, Cloudflare, roteamento de internet na ponta, domain, etc. e cada um tinha sua especialidade muito localizável. Só que ao longo dessa trajetória, Cloudpublica se consolida, tem uma necessidade de ambiente híbrido, acaba que eu tenho necessidade de Edge Compute, aí vem confusão de NIA agora. Todo mundo começa a oferecer serviço na ponta para ter essa otimização e meio que hoje, quando você olha para um tema como serverless, todo mundo oferece uma solução serverless competindo com as próprias Cloudpublica e você começa a embolar quem é quem, quem faz o que. Você acredita que tende a ir para esse caminho, vocês vão se tornar também, no fim das contas, uma solução completa ali, principalmente no mundo cada vez mais Edge, necessitando de processamento na ponta. Daqui a pouco vocês estão com... Porque uma coisa é mover um gateway, um roteador, depois você tem um banco de dados, enfim, você virou uma solução completa. Como é que você tem visto essa cartela de opções? Sim, deixa eu voltar até num ponto que você tocou que eu acho que é importante, aquela visão que a gente teve de IAIS com SAIS e o FUN, ela foi 10 anos atrás, quando o IAIS era maior e lá atrás que a gente meio que viu isso e falou, cara, a gente tem que mirar lá na frente porque isso vai acontecer. E, cara, exatamente isso que você falou. Se você fala hoje com um grande cara de varejo, é isso, a informação que sai do CRM se atrasar, atrasa todo o processo logístico dele. É caminhão que não está saindo do centro de distribuição. Mas isso é importante porque eu voltei há 10 anos atrás, porque a gente tem visto essa evolução que você falou acontecendo há algum tempo. Eu acho, sim, imagina, quando esse mercado evolui, você acaba criando adjacências, novos players, você vai ter produto substituto, não tem jeito. Onde eu vejo a Equinox atuando muito. Sempre atua, na verdade. Nessa coisa de, tipo, eu vou te oferecer o lugar mais próximo do ecossistema que você tem que estar conectado. Ponto. A tecnologia, como a gente vai oferecer isso, vai mudar ao longo do tempo. A gente já teve algumas mudanças estratégicas desde 1998 que mostram isso. Só que a gente fez essas mudanças justamente para continuar próximo da nossa visão de futuro. Assim, e aí, tentando ir mais no tático aqui, que é onde você falou, tá, mas a visão, qual serviço que você vai entregar? Eu acho que do ponto de vista de interconexão, eu vou entregar o mais alto serviço possível com API fácil de consumir para você fazer essas conexões. A partir da interconexão, eu vou fazer algumas coisas, mas eu entendo que o meu ecossistema, ele vai ter capacidade de fazer outras coisas mais nichadas muito melhor que eu, como uma nuvem pública. Eu não vou fazer uma nuvem pública, eu não quero ser isso, eu quero ser a casa das nuvens públicas, pelo menos da parte de conectividade. E isso vai continuar acontecendo aí, eu acho que o ecossistema, ele vai continuar evoluindo assim. Imagina, isso é importante para mim, porque quando eu tento explicar para um leigo, não é que a tua audiência que é mais técnica, mas quando eu tento explicar para um leigo o que a Econix é, eu parto do seguinte princípio, pega teu celular e a tela inicial, usa qualquer aplicativo, a gente tem 90% de chance que você visitou um data center meu agora. Qualquer pessoa no mundo, se pegar a tela inicial do celular, cara, eu sei que tem probabilidade de ter aplicativo XY, mas assim, no final do dia é um jogo de probabilidade estatística, mas eu te garanto que mais de 90% de chance você ter passado dentro de um data center da Econix. Por quê? Porque eu sempre ofereci esse lugar mais próximo dos ecossistemas mais importantes para o mundo digital acontecer. Então assim, disso eu não vou fugir. Agora, se você me perguntar qual é a tecnologia que a gente vai estar usando daqui a 10 anos e quais são os players que a gente vai estar integrando, aí, cara, dá para a gente viajar aqui na conversa, aí vai ser muito mais opinião pessoal, mas não tem como, eu acho que não tem como acertar, a gente vai entrar numa discussão de cenários futuros possíveis, mas isso é importante, essa tua pergunta é tão importante que as pessoas nem sempre fazem essa reflexão e eu gosto muito disso porque imagina o seguinte, vamos voltar na discussão de nuvem, em 2010 que foi como a gente começou o papo, a gente não fazia uma rodada dessa de conversa, primeiro que não dava fazer em tempo real assim, se a gente usasse o Skype a conexão era muito mais, digamos, difícil da gente conseguir manter uma conversa de uma hora rolando com gravação e com tudo mais, nada contra o Skype, usei muito, mas assim, existiam limitações de conectividade e tudo mais para fazer acontecer, mas imagina, a gente não sentava aqui e falava sobre o Uber, o iFood, sobre o TikTok, sobre esses aplicativos de consumo e geração de conteúdo em tempo real como a gente fala hoje e a maioria das pessoas hoje não sabe em qual nuvem o Uber roda ou esses aplicativos, elas falam dos casos de uso que a nuvem permitiu acontecer e a gente vai passar por isso com inteligência artificial também, a gente ainda está meio que na fase 1 de formação da infraestrutura para depois os casos de uso surgirem e tudo isso vai funcionar com muita interconexão, a gente acredita que a interconexão ela cada vez mais é parte fundamental dessas ondas de transformação digital que estão acontecendo, então assim, se você tem um usuário, seja ele um ser humano ou uma máquina que precisa de informação em tempo real, isso não acontece sem interconexão. Vitor, você comentou alguns pontos que me deixaram pensando, teve um conjunto de decisões tomadas ainda com muito pouca informação, alguns palpites, algumas apostas e eu sempre fico impressionado quando leio os repórcios da The Clinic de 80 e poucos trimestres, já perdi até a conta de quantos trimestres seguidos, crescendo todo o trimestre, isso para mim é um negócio que é impressionante porque você está imerso num contexto bem volátil que teve vários episódios ao longo do tempo, teve nuvem pública, teve, enfim, agora AI e uma série de outras coisas, crises econômicas globais e tal, e a empresa consegue crescer consistentemente ali há mais de 20 anos e isso, o cara, vendo o quão difícil, eu acho assim, a gestão da minha própria empresa num contexto muito, muito menor, super desafiadora, eu fico pensando, cara, nessa escala, num ponto no qual qualquer decisão errada pode impactar, não da empresa ficar ameaçada, mas ela ter ali um ou outro momento no qual ela dá uma patinada, eu fico pensando, cara, como que vocês conseguem numa visão com tanta coisa mudando e tão rápido, manter essa questão da consistência, direção e como que o time na prática com tanta gente contribuindo, que a Equinix está em tanto lugar no mundo que no final qualquer país que dê uma derrapada pode comprometer um pouco o resultado, como que funciona para você em cima de uma volatilidade tão grande manter essa visão de direção, como que funciona um pouco essa tomada de decisão, algumas decisões são um pouco mais longas, você comentou isso de abraçar a nuvem público em vez de combater, uma decisão como essa você não dá um cavalo de pau daqui a um, dois anos, como funciona esse processo de cultura, tomada de decisão, decisões de longo, barra de médio e curto prazo pra acertar o que o cliente quer daqui a cinco, dez anos, mas seguir entregando os resultados consistentemente todo trimestre, isso pra mim é um negócio que eu não sei nem como refletir a respeito, é um negócio que eu queria conhecer um pouquinho mais como que isso funciona. Cara, assim, é um processo, eu nunca vou chegar pra você, aquela diferença entre o jogo finito e o jogo infinito, um jogo de futebol, não sei se aqui vocês têm algum corintiano ou palmeirense, eu sou carioca, então tenho licença poética aqui, sou vasco, meu time, tipo, tá ruim, é só um século difícil que a gente tá tendo. Sou fredor também, do Vascaí. Aí, aí, meu fome, a gente só tá tendo um século difícil, fica tranquilo, vai passar. Mas assim, a gente teve o jogo ontem lá do Palmeiras e do Corinthians, assim, o jogo de futebol é um jogo finito, ele tem uma coisa muito bem definida e você tem um resultado claro quando você termina, né, o jogo infinito é a nossa saúde, é a nossa educação, porque você nunca vai chegar um dia e vai falar, hoje eu paro de estudar porque eu já sei tudo, né, ou não, hoje eu paro de maiar e daqui pra frente só vou beber porque já tô bem de saúde. Isso não existe, é um jogo infinito, você tá sempre buscando, você tá sempre fazendo negócio. Eu acho que assim, a gente encara esse desafio que a gente tem de manter a máquina funcionando, manter esse organismo vivo, vivo, como um jogo infinito. É muito difícil, quanto maior a empresa fica, mais difícil é você replicar isso, né, em todas as camadas, mas a gente tem que ter discussões difíceis, a gente tem que fazer mudanças, a gente tem que fazer realocação de pessoas, de recursos, sempre pensando também numa coisa que eu acho que você citou, Jeff Bezos, vou citar em outro ponto também que eu gosto muito da forma como ele pensa, que é o seguinte, a gente tenta falar muito com as pessoas o seguinte, quando a organização fica muito grande, você tem que dar mais autonomia. A gente consegue fazer isso em algumas áreas, em outras não, a gente tá, como toda empresa, a gente tá passando por otimizações, né, digamos assim, do processo, pra conseguir ser cada vez mais o cloud-like experience, né, de ponta a ponta. Isso é interessante porque a gente começa a falar com as pessoas e muitas pessoas não pararam pra refletir sobre isso, que é, cara, se você quiser se separar aqui no mundo profissional as decisões, divide em dois tipos, na porta de two-way door, né, que é você entra, mas você consegue voltar, essa decisão, provavelmente, o custo de inércia é maior do que o custo de errar. Então, assim, vai e experimenta a volta que eu tô aqui e vou te ajudar se estiver errado, né, a maioria das decisões que a gente toma no dia a dia são desse tipo, então, assim, mas implementar isso numa cultura é extremamente difícil, pras pessoas terem essa liberdade, que no final do dia não envolve só a pessoa, mas envolve a liderança também, né, conviver com o erro, isso é muito, muito delicado, tem as decisões que é a porta de uma via. A partir do momento que eu fechei a porta eu não consigo voltar atrás. Exemplo, decidi construir um datacenter novo no Rio de Janeiro, já tô construindo, vou terminar agora no final do ano. Cara, se eu chegar, imagina, na inauguração e falar, pô, tem que mudar de lugar. Não dá, não é assim que funciona. Então, assim, por isso que você tem que ter um processo com muito mais governança até chegar na decisão de comprar o terreno e construir o datacenter. É um processo que demora, é um processo que envolve muita gente, envolve várias opiniões, envolve várias aprovações, inclusive, porque é o nível de governança que o meu investidor espera. Então, assim, eu acho que o maior desafio é você manter atualizado, Bruno, assim, quais são as decisões do tipo da porta de duas vias hoje pra gente e quais são as decisões da porta de uma via só? Onde eu tenho que investir tempo e tenho que ser rígido, burocrático, com governança e onde eu posso deixar o time correr solto? Correr solto no sentido de, cara, experimenta, vai, vamos embora, errou, errou, passou, vamos embora, não tem essa. Esse talvez seja um dos maiores desafios. Eu acho que a gente, como líder de mercado, a gente é bem conservador nesse sentido. Então, assim, a gente é uma organização grande, eu não sou uma organização extremamente ágil, porque eu sou uma organização global. Então, eu tenho diversos processos aí que eliminam o risco na minha cadeia, mas a gente está sempre repensando esses processos do ponto de vista de risco e decisão. Eu acho que isso acompanhou a gente ao longo do tempo, porque isso embasa esse tipo de discussão de aproximação dos cloud players, dos cloud providers. Peraí, por que está todo mundo negando que existe uma oportunidade aí? Faz sentido? Qual o fundamento? Opa, não, peraí, isso é medo, é vapor, é fumaça. Ih, cara, então é oportunidade de, tá, mas e se eu for lá e começar a conversa? Tem algum risco existencial para mim? Algum risco de alguma coisa? Baixo, risco de queimar esforço. Mas se der certo, o upside é gigante. Então, assim, você criar um ambiente onde você pode ter essas discussões, eu acho que talvez seja o maior desafio, porque no final do dia são as pessoas que estão aqui, as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que estão aqui dentro, que fazem esse negócio ter sucesso. Óbvio que tem lá a visão do fundador, do Peter Van Kemp, que já foi CEO, depois foi presidente do conselho, agora é um advisor do conselho, do Charles Myers, que foi CEO, agora presidente do conselho, e da Ader, que entrou agora como nosso CEO global. Assim, tem muito do DNA deles, na direção da coisa, mas no final do dia não são eles que decidem se o cliente vai ser bem atendido ou não. Eles têm que criar processos, sistemas e incentivos para que as pessoas tomem essas decisões por eles. E manter esse sistema atualizado, para mim, é o desafio maior para você conseguir essa consistência. Como o nosso produto é bom e é baseado numa premissa que não vai mudar, que só vai acelerar, que é aquela coisa da latência que a gente conversou, eu acho que a gente trabalha também em cima de um efeito de rede, que a tendência é que as empresas consumam mais e mais disso, a gente obviamente tem essa vantagem também. Mas assim, quando você é líder todo mundo quer imitar, todo mundo quer fazer igual, todo mundo quer falar que é igual, até porque você tem ciclos de investimentos de infraestrutura que chegam aos fundos e falam, mas eu tenho uma empresa que é igual a vocês, quer comprar? Não. Então assim, isso acontece, são ciclos naturais de infraestrutura e a gente não pode se distrair. A gente tem que manter o foco, principalmente o foco nas pessoas e foco nas pessoas não é ser legal, não é botar mesa de ping-pong, botar tobogã que escorrega no escritório. Dá oportunidade para as pessoas crescerem, tipo, eu estou aqui há 18 anos e meio, já passei por várias áreas, tenho vários exemplos aqui, outro dia eu estava zoando aqui na palestra que eu faço para todo mundo, nem palestra, é uma conversa que eu faço com um grupo mensalmente para falar sobre as novidades. Eu estava fazendo uma zoeira, um bullying com o Claudinho que está aqui há 20 anos. Consegui uma foto antiga dele numa revista que ele saiu na matéria sobre emprego em data center, mas em 2006 estava com cabelo, então fiz um bullying com um cara, mas assim, é legal você poder mostrar um caso desse de um cara que está há 20 anos com a gente. E isso, eu acho que é assim, sabe aquela coisa que você tem que dar valor, mas você tem que cobrar também? Não é ser omisso, você tem que cuidar das pessoas, mas você tem que cobrar, porque eu acho que os dois estão conectados. Se eu não estiver cobrando a pessoa para ela dar o melhor dela, eu não estou cuidando dela, eu estou criando uma pessoa que é conformada, e não estou falando que a gente faz isso com todo mundo, é um organismo vivo, em alguns momentos a gente vai ter áreas fazendo mais, áreas fazendo menos, tudo vai depender muito também do líder que está na frente e da estrutura de incentivo que é criada, às vezes a gente comete erro, cria o incentivo errado, tudo bem, tem que ter discussão, aquela discussão chata para corrigir também quando você pega um negócio desse. Bruno, queria eu saber da fórmula mágica, mas é um processo, entendeu? É uma construção, cara. Vai ver, Bruno, só pegar um gancho dessa resposta do Vitor aqui, porque o que ele falou é o estado da arte de como se aplica upstream e downstream dentro do conceito que o Kamban trouxe ali de, cara, o que tem compromisso, você não pode errar porque você já estabeleceu um compromisso, mas o upstream que é a descoberta, que realmente entender ali, experimentar, validação de hipóteses, muita gente confunde que está assistindo aqui, provavelmente confunde também que, não, upstream é aquele processo de leanception, de design que a gente faz, não é nada disso, ele começa com o próprio negócio e eu tenho até uma dúvida para te fazer, Vitor, aqui, que é, quando vocês estão montando o orçamento, isso nasce do próprio orçamento, vocês já fazem business case pensando, olha, isso aqui eu posso errar, isso aqui tem um compromisso um pouco mais relaxado porque é uma jornada de upstream, ou seja, a gente está experimentando mesmo, ou é porque já entrou na máquina mesmo e internamente vocês já conseguem fazer essa mágica? Cara, tem os dois casos, depende da área, sabe, depende do tipo de iniciativa que a gente está lidando, em processos mais, que já estão na máquina, tem até um amigo meu que fala que já está na máquina de moer carne, já está embutido, vamos embora, parte do jogo, agora, quando a gente está falando em processos mais de inovação, a gente é mais, digamos, flexíveis na definição do escopo, de como você vai gastar desde que o objetivo esteja claro, e aí a gente confia, porque, cara, você põe muita gente boa junto, e aí você define um escopo super rígido, que o cara não tem flexibilidade nenhuma para fazer aquele investimento, desculpa, mas assim, você está desperdiçando dinheiro com tanta gente boa junto, não faz sentido, então a gente tenta, tenta navegar essa, eu acho que essa discussão da flexibilidade, difícil, cara, não é fácil, já erramos, já acertamos, continuamos errando e acertando aqui nas mudanças que a gente faz, mas assim, tem que ter a discussão consciente, sabe, no final, e mesmo assim, é importante, primeiro, quando você falou em Kanban, na parte linha, eu fico emocionado aqui que eu sou engenheiro de produção, então assim, praticamente nasci, o pessoal me zoa, fala que eu nasci dentro de um case do Data Center, que meu pai e minha mãe me deixaram aqui dentro e cria aí que depois ele vai e depois você devolve, mas eu fui, me formei em engenheiro de produção na UFRJ e isso para mim foi a base, só que assim, eu entrei nesse mercado quando não tinha nada disso, vocês não falavam isso, aí eu falava, cara, não é possível, se tem uma Toyota, está aí, está pronto, como é que a gente faz isso funcionar e isso é um baita divisor de água, acho que do ponto de vista de gestão para o mundo todo, não só para o Data Center, mas aí eu dei uma desviada aqui só para mostrar a minha admiração pelo conceito, mas cara, eu acho que assim, é um desafio diário, isso de você encontrar esse equilíbrio, sabe, onde eu posso ser mais flexível e dar mais liberdade, onde está na máquina de moer carne, já está embutido, vamos embora, não precisa nem pensar nisso, isso é complicado, cara, queria eu ter, de novo, queria eu ter a resposta para botar no playbook, que aí eu ia dar para todas as startups que eu investi, segue isso aqui, vamos embora, que vai dar 22 anos de crescimento, não é assim, cara, eu tenho um fundo, que foi meu sócio, só para terminar aí, que eu sei que, é que assim, a gente está falando de assuntos que eu sou apaixonado, então acaba que a resposta, ela pode virar uma conversa inteira, mas assim, eu estava falando com um dos managers, um dos líderes de um fundo que eu sou sócio em outro investimento, e a gente está falando sobre cultura, que é um papo mais filosófico, qual o melhor modelo? Ele falou, cara, tem que ver, depende da empresa, do que a gente está falando, até a própria, não só a cultura, como o líder que implementa a cultura, eu já vi líderes muito bem sucedidos, que são micromanagers, eu sei que tem um lado ruim disso, não estou falando que é certo, mas assim, para o cara funcionou muito bem, para o objetivo que a empresa tinha funcionou muito bem, e vi muitos casos de sucesso também de um líder muito mais que delegava, confiava, trabalhava isso muito bem e criou uma cultura vencedora, vencedora de passos largos de distância do segundo colocado, isso vai depender muito do contexto, por isso que eu acho que é difícil a gente falar numa receita aí. Legal, mas isso que você falou, eu concordo bastante, acho que tem empresas, inclusive, que na própria empresa, às vezes ela precisa de um foco mais em eficiência operacional, disciplina, execução pura, porque de repente ela já encontrou aquele, já está no, depois do Product Market Fit ela precisa levar ao máximo aquela execução e tem outras fases em que a empresa pode estar num momento meio de descoberta, tentando criar suas novas linhas de receita e tudo, e ela precisa ter de repente um negócio que é um pouco mais inspiracional, que vai estimular que mais pessoas contribuam, isso é bem interessante, às vezes, na mesma empresa, às vezes você precisa mudar o estilo de liderança, dependendo do que ela está vivendo, e isso, eu tenho um paralelo que eu gosto, o Milfon tem uma máxima que é do, tem quatro filhos, então ele fala, cara, para criar os filhos assim como para ser líder, amor e medo, é aquele negócio ali, é aquele equilíbrio, o filho você tem que ter um grau de cobrança que a criança, a pessoa, sinta ali que, cara, ela tem que se dedicar, ela tem que buscar um negócio legal, mas você tem que, ao mesmo tempo, cuidar, inspirar, tentar desenvolver, porque senão, enfim, as coisas, você pode, de repente, ser tão exigente ali que você destrói aquele laço, e isso, acho que é um ponto que é legal, mas isso também, uma crença que eu tenho, quando a gente conversa muito sobre team topology, times de produto, times de plataforma, o pessoal me pergunta, assim, quais são características de times de plataforma, times de devolves, que ficaram muito, muito bons, e uma das coisas que eu vejo que é fundamental, eu não conheço nenhum time de devolves, plataforma muito, muito bom, que tenha dado o league e ficado excepcional em um ano, existe um tempo ali entre as pessoas se conectarem, você ter um plano, um roadmap e tal, você precisa ter gente talentosa com uma visão alinhada e trabalhando junto o tempo suficiente para colocar as coisas no ar, aprender com o que que deu certo, o que deu errado e recalibrar um pouquinho, e se você não tem esse time junto o tempo suficiente, provavelmente você vai ficar sempre naquela fase do investimento, nunca colhendo os frutos daquilo que você comentou, então acho que um pouco do que você comentou me fez pensar que também essa visão de uma cultura, pessoas que já trabalham juntas há algum tempo, já tem uma relação de confiança embarcada em uma direção que todo mundo já conhece, acho que isso ajuda muito o resultado a chegar, porque você já tem aquela trajetória ali, aquela fotografia do sucesso, ela foi ali, na verdade, um momento em que você teve um filme que teve erros, teve problemas, mas aquele time teve tempo suficiente para chegar no resultado interessante, isso é o que às vezes não acontece em contextos de tecnologias, o pessoal espera acertar na veia, no primeiro semestre, no primeiro ano, às vezes as coisas demoram um tempinho e as pessoas têm que ter essa combinação de talentos e direção por tempo suficiente para chegar num resultado bacana, mas bem legal o teu... São duas observações que eu acho que o importante dessa discussão aqui é o equilíbrio, primeiro é o seguinte, sim, tem que ter uma base sólida com pessoas com mais experiência que já trabalham há um tempo juntos, mas eu também tenho que ter um espaço para oxigenar isso aí, porque o cara bom, eu falo isso sempre nas conversas que eu tenho com os novos colaboradores, para mim, o cara bom não é aquele que vem para aceitar a minha cultura, é aquele que vem para me ajudar a evoluir, então assim, eu tenho que ter um equilíbrio aí entre o fundamental que já está rolando e aquela oxigenação que vai fazer a gente sempre ficar melhor, de novo, é uma busca, nunca vou estar satisfeito com isso, e um outro ponto de equilíbrio também é o que você falou também das diferentes naturezas do que a gente faz, imagina, eu trabalho com missão crítica o tempo todo, então assim, o cara que atua numa crise, que vai lá fazer manutenção do gerador enquanto ele está funcionando porque a empresa, fornecedor de energia não está fornecendo energia, eu não quero que esse cara seja criativo, se ele tem um procedimento para seguir lá em relação ao gerador e tem um data center todo na mão dele, esse cara tem que ser bom em seguir aquilo ali e saber, tipo, plano A, B, C e D se aquilo não der certo, e isso a gente tem muito bem documentado, como se fosse um piloto de avião que você falava nossa, mas arremeteu, cara, o piloto de avião bom que arremete no aeroporto, ele já tem quatro planos diferentes ali para seguir, ele já tem isso treinado, praticado, já tem, a torre já está em contato com ele, então assim, para a gente a missão crítica ela tem muito disso, agora, o meu cara de inovação de produto, não, esse cara está sendo incentivado se a estrutura estiver correta a ser o cara do moonshot ou o cara da minha próxima linha de serviço, é um ambiente completamente diferente dentro da mesma organização, e aí geram todos os atritos possíveis, que o pessoal, mas o cara, o incentivo dele é diferente, a natureza do que ele faz é diferente, é que nem o vendedor e o cara do suporte, por exemplo, isso também são naturezas diferentes de função e a gente tem que criar as estruturas e os incentivos para que todos se sintam parte do jogo, que é difícil para cacete. Antes da gente chegar lá, na prática acho que até vai transicionar bem para esse tema, a gente comentou que no começo era muito mais difícil e limitado você ter essas estruturas meio que cloud native e as estruturas on-premise era como se fossem perfis de aplicações diferentes, pessoas com uma característica de operação diferente, e agora quando você tem esse modelo híbrido que fica muito mais fluido, você consegue ter aplicações que simplesmente percebem que o gargalo dela que é crítico para ela de repente é storage ou é CPU, etc, ela pode ter um modelo mais interessante num colocation, por exemplo, do que na nuvem público, enfim, você tem muito mais opções, antigamente eu tinha uma visão de serem praticamente bolhas separadas no qual a colaboração que tinha ali era baixíssima, era como se fosse uma beleza, aqui é o meu cercadinho, aqui é o seu, a gente vai se conectar por uma VPN, site-to-site, por uma, enfim, para que se conecte, uma API, mas são pontos de contato muito, muito eventuais ali, no máximo uma réplica, alguma coisa, e agora não, agora virou um negócio, você pode ter aplicações que de fato rodam, parte numa linha de colocation em tempo real, conectando com um serviço de cloud native que precisa ser super elástico, etc, na sua visão, os times que operam esse perfil de infraestrutura viraram de repente um time maior, um pouco mais robusto, mas um time que colabora mais fluido, ou você ainda percebe uma questão cultural, como ainda uma visão de bolhas separadas, como você tem visto os times aí operando dentro desse modelo que agora ele é muito mais fluido, híbrido de verdade? Eu acho, Bruno, o que eu tenho visto, falando com empresas de todos os segmentos, eu meio que identifico como um contínuo de evolução, eu ainda vou ter casos, sim, de segmentação, de separação, mas eu já tenho casos que trabalham muito bem juntos, então eu vejo como uma curva de amadurecimento em relação à nova realidade que está na frente de todo mundo, não tem como, naturalmente, quando você tem um ambiente com os incentivos corretos, você vai buscar essa melhoria e você vai ver que a convivência é melhor do que a separação para você alinhar o objetivo e chegar onde você quer, então assim, eu tenho visto, sim, essa evolução, e às vezes isso é interessante porque às vezes ela é buscada pelo time mais tradicional e às vezes ela é buscada pelo time mais o que já nasceu na nuvem, não existe aí uma receita de bolo ou tipo, ah não, se ela vier do tradicional ela tem mais sucesso do que não, cara, já vi casos de insucesso e de sucesso com características muito semelhantes, mas o mais importante que eu tenho visto, se você me perguntasse isso há três anos atrás é, essa conversa ela está na pauta, ela está na mesa, ela está acontecendo na maioria das mesas dos executivos, dos CIOs e por isso que eu vejo um amadurecimento de forma geral, o mercado, acho que ele está enxergando o valor disso e os profissionais também estão enxergando o valor de entender esses mundos para transformar isso em uma realidade híbrida para a empresa, que no final do dia é o seguinte, é recurso computacional, vamos trazer a discussão para o básico, é assim, o que eu estou ajudando é fazer a minha empresa a utilizar o melhor recurso computacional para ela, o melhor, eu digo, o que está mais disponível, o mais barato, que vai me atender melhor, que vai estar mais próximo da nuvem, enfim, tem variáveis aí dependendo do negócio, mas se, quanto mais cedo a pessoa, o time, a organização aceitam essa realidade, eu acho que mais rápido e de forma mais efetiva eles conseguem fazer, ter esse papel de fornecer recurso computacional independente de qualquer coisa para a empresa funcionar, e sai daquela discussão que o Milfão tinha falado no início, que é aquela discussão meio que polarizada, não, mas tem que ser nuvem pública, não, tem que ser on-prem, não, tem que ser no meu celular, tem que ser na ponta, enfim, não é isso, é você alinhar a tua demanda de tecnologia com o negócio, que no final do dia cash scheme, se você não estiver vendendo, se você não estiver gerando caixa na ponta com o teu cliente final, ou seja uma empresa, ou seja uma pessoa física, não tem negócio, tecnologia hoje virou um grande viabilizador disso aí. Legal. Bem interessante, e aí até vendo como que eu enxergo isso hoje, eu tenho muito mais anos de experiência com nuvem pública, mas fui aprendendo a, enfim, pegar esses componentes, os building blocks ali dessa estrutura híbrida e começar a entender como trabalhar melhor, eu começo a ver empresas que tomam uma decisão consciente, depois que perceberem que de repente o negócio dela não é tão volátil assim, de repente o que é intenso em relação a poder computacional, storage, etc, ela consegue ter muito mais atrativo numa visão com colocation ou um modelo híbrido que vai pedir uma certa previsibilidade, mas tem muitos negócios que são mais previsíveis, a gente até fez um exercício como esse para a nossa infra de observability, que é um tema que não é tão volátil, até é engraçado que a gente conecta muito com nuvem pública, mas se você for ver as demandas de telemetria, gestão de logs e tal, não é um negócio volátil, então ele se beneficia muito de rodar numa infra que você consegue ter storage mais barato, conectividade muito, muito boa e barata, e aí um dos temas que eu acredito, mas estou falando uma parte sem pleno conhecimento de causa, é que os workloads de AI, você tem hoje as opções de contratar alguma coisa direto pela API, pagando por token, pagando on demand ali de forma super flexível, mas também tem hoje esses modelos de open source, modelos treinados, já LLM, GNA em geral, tem muita coisa open source que você pode rodar com você operando isso de forma completa, e minha visão, se você consegue ter uma capacidade de GPU, você conhece um pouco melhor a demanda, deve ter uma forma de rodar super atrativa com você operando um pouco mais o teu perfil de cliente que você tem acompanhado um pouco mais, tem uma propensão maior de assumir uma carga maior da operação nesse contexto de GNA, ou é um negócio ainda tão novo, mudando com uma velocidade tão grande que o pessoal tem preferido experimentar de uma forma um pouco mais fluida para depois que deu certo, de repente quando vai para a produção em larga escala, aí sim, de repente mencionar o modelo para rodar no modelo híbrido, como que você tem visto os times operando nesse modelo que é meio, assim, parte inovação, parte missão crítica, já tem alguns modelos de dados que já estão ali plugados em tomada de decisão, tem muito use case, antifraude, tem muitos modelos de crédito, tem coisas que são serviços de dados que já são missão crítica, e aí uma vez que vira missão crítica ele precisa ter um plano com continuidade, com custo-benefício legal. Assim, Bruno, eu tenho visto de tudo, nesse sentido eu tenho visto aquele que põe o pé na água, começa com uma API, começa a testar o modelo e depois parte para uma coisa mais dedicada, tudo depende também da criticidade da informação que está sendo rodada ali, se tem algum desafio regulatório, mas o que eu acho mais interessante disso é a gente voltar para o fundamento da GPU, imagina o seguinte, quando a gente falava em virtualização lá atrás de CPU, era um perfil de consumo completamente diferente, onde você tinha uma ociosidade grande, estatisticamente falando, na média, e você conseguia fazer essa virtualização e você fazia essa utilização baseada na utilização de grandes grupos, que aí você entrava na lei dos grandes números e você conseguia chegar na média necessária para a virtualização ser possível, ser viável. No que a gente tem visto nos deployments dedicados de GPU, principalmente da NVIDIA, quando o cliente já opta pelo dedicado, é o seguinte, o perfil de utilização é muito maior, a virtualização ali já acaba sendo mais difícil, não é que eles não tenham uma experiência cloud-like, daquela coisa do autosserviço, do portal, do software, não, a gente tem aí diversas soluções que entregam isso, mas a virtualização básica daquela coisa de você entregar as fatias de acordo com o comportamento da GPU, se você fizer um paralelo com o CPU, ela é muito mais difícil, porque se você roda modelos mais pesados, cara, é processamento o tempo todo, você não tem a ociosidade, se você tiver, e no final do dia, se você está deixando um pod de GPU parado, cara, é muita grana, não faz sentido, geralmente quem compra esses pods ou aluga, já está pensando em processamento o tempo todo, então assim, é resposta longa para uma pergunta mais curta aí, Bruno, mas eu tenho visto de tudo, só com atenção para esse detalhe da diferença da natureza de consumo quando você vai no fundamento entre CPU e GPU, entendeu? Então, isso provavelmente vai trazer aí algumas diferenças na própria discussão de virtualização dessas GPUs, não estou falando que não vai acontecer, vai acontecer, mas o modelo econômico é até diferente, se você pegar uma análise que eu acho que é muito, muito interessante que o pessoal faz, da semianalysis.com, que são analistas que fazem esse paralelo do mercado de processadores, toda a cadeia de valor dos processadores e também falam de data centers, eles falam muito desse unity economics do GPU, o que você precisa para fazer um negócio de virtualização de GPU, eles conversam sobre essas diferenças, então assim, eu acho que isso está, isso é realidade, isso vai acontecer e a gente vai ter empresas específicas e segmentos específicos indo na direção da API, como serviço mais, tipo, plataforma como serviço, se a gente puder chamar assim, do ponto de vista de inteligência artificial, alguns vão direto no chat EPT, no caso de uso, mas muitos, como eu vejo, pesquisa e desenvolvimento de farmacêutica, cara, o modelo tem que ser proprietário, porque se esse cara descobrir, se ele fizer o modelo dele ser superior ou dos outros, ele economiza três anos e bilhões de dólares em pesquisa, se ele encontrar o modelo certo, então assim, isso aí vai acabar se transformando no diferencial dessa empresa, e outros, financeiro, trading de alta frequência, então assim, a gente vai ter aí, assim como a gente tem nuvem, e tecnologia no geral, a gente vai ter casos e casos, mas é interessante você ver, que a coisa começa a se espalhar num espectro possível de utilizações. Legal, bem interessante esse ponto da densidade, realmente eu não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva, mas realmente, quando você tem algo plugado em produção que realmente já está ali tracionando, tem uma densidade de uso de GPU mais intensa do que a CPU, isso é um bom ponto para eu procurar esses estudos de Unite Econômica que eu achei bem interessante. Até para aí. Legal. E só uma derivada desse assunto, e aí mais uma opinião sua mesmo, tem muito fundador e tem muita gente aqui que segue o canal e comenta sobre temas de startup temas de empreendedorismo. Hoje está muito caro e dentro do que você falou, está muito caro assinar o serviço já pronto, assim, se você for escalar é proibitivo, é muito mais para você experimentar ver, ah, é isso que eu preciso e depois eu estudar como é que eu vou baratear esse negócio para eu poder escalar. Mas, a gente está falando em uma escala aqui já absurda, em uma escala intermediária ali, no serviço que eu começo a desenhar, no serviço que eu começo a entrar em operação, já ter os meus primeiros assinantes, como é que você tem visto para as startups, inclusive com esse movimento, dado que GPU, se eu jogar no cloud, em cima disso que você falou, cara, o processamento constante, é diferente daquele custo ali que eu consigo brincar com a cloud com a ansiosidade dela, aqui eu vou ter uma máquina fritando o GPU, fritando o processamento. Como é que você tem visto e o que você aconselha para essa galera que está te assistindo agora? Quero investir, estou montando uma startup, tem tema de AI, porque todo mundo agora aponta AI no final, não tem absurdo. Qual a melhor estratégia hoje de equilíbrio nessa visão de multi-cloud, de colocation? Eu já estou vendo a galera até extremista, não, tem que montar todo o meu mini data center aqui e correr para cima. Dá uma receitinha para quem vai empreender agora. deixa eu dar uma resposta baseada em muito que eu vi de erro, das pessoas que mergulharam muito cedo ou entraram naquela discussão polarizada do tipo tem que ser isso ou tem que ser aquilo. A primeira pergunta talvez seja tá, mas eu entendi você precisa basear seu negócio em AI, mas por quê? Onde você quer chegar? E sempre derivar a discussão a partir da necessidade de negócio. se você entender que, e aí por que que eu digo isso? Porque às vezes a AI ela pode fazer parte do negócio, da startup, não estou falando que não vai fazer, daqui a pouco a gente não vai mais discutir se tem AI ou se não tem, acho que escalar um negócio, escalar uma startup vai passar por AI, saiba o fundador ou não, se ele souber ou não, vai ter AI embutida ali de alguma forma, mas eu acho o seguinte, se a gente está falando de AI como algo proprietário para você gerar um modelo de negócio inovador é diferente do que algo que vai tornar um processo mais eficiente, para você entregar alguma coisa que talvez não seja tão inovadora assim. E aí eu entro na discussão do tipo, cara, mas o dado tem que estar com você, eu posso correr o risco, o dado tem que estar próximo do usuário, eu posso correr o risco de rodar isso num ambiente compartilhado, posso rodar isso num modelo open source, numa nuvem, num modelo free, entendeu? Então assim, tem diversas variáveis aí que o empreendedor ele tem que olhar para tomar essa decisão. O que eu acho talvez o mais importante é a gente voltar naquela discussão da porta de duas vezes e da porta de uma veia. Muitas dessas coisas você pode testar. E cara, o Claudio trouxe isso para a gente em 2010, eu não sei se todo mundo valoriza, acho que a galera aqui do teu canal valoriza que a galera passou por isso, mas assim, as pessoas não entendem o que Claudio trouxe para o mercado do ponto de vista de poder de inovação, o poder de inovação, porque assim, ficou muito mais fácil você experimentar abrir uma empresa, testar um negócio e cara, morreu o negócio? Morreu. Desativa a infraestrutura toda, você não tem que vender a máquina, não tem que fazer nada. Eu acho que AI vai ser mais poderoso ainda em relação a isso. Você for partir para a discussão dos agentes que podem ser criados, de você montar seu time de agentes, da infraestrutura por trás disso, isso vai ser mais poderoso ainda na mão de um fundador. Eu realmente acredito numa coisa, eu não lembro quem falou isso, eu não sei se foi os fundadores daquele fundo do A16Z ou algum outro fundo que está falando muito de AI, mas assim, eu acredito que a gente vai ver agora, provavelmente, a primeira startup de uma pessoa que vai chegar perto de um valuation de um bilhão de dólares antes de esconder o time de pessoas. Coisa que não, assim, em cloud a gente viu os unicórnios, mas assim, você tinha times maiores, você tinha aí tecnologia, antes de cloud, a gente quase não via unicórnios, tecnologia, ela viabilizou isso e acho que AI vai ser o próximo salto onde a gente vai conseguir ver startups de uma pessoa só chegando em valores assim, porque você consegue escalar a capacidade, mas isso não acontece se você não testar muito. Então, assim, a partir do momento que você entende melhor o negócio, está em contato com o teu mercado e você tem uma visão de futuro, e é isso que eu gosto muito de ter contato com fundadores como o Brunão investindo lá na Elvin é o seguinte, que eu gosto de ter contato com o fundador, porque é uma galera que vive no futuro, tem aquele poder de distorcer a realidade, de viver no futuro que a gente acredita também. E eu acho que se o fundador aliar esse poder de viver no futuro com essa experimentação para chegar nessas respostas, aí ninguém segura. E aí eu acho que a chance de sucesso desse empreendedor é maior do que a chance de sucesso dos empreendedores que surfaram uma onda de nuvem. Eu acho que aquilo converge, vai em cima disso aí e as chances de chegar rápido nesse sucesso são maiores ainda. Não sei se a resposta foi muito filosófica, filosófica, mas assim, é o que eu tenho visto. Legal, deixa eu até comentar um pouco sobre isso. Assim, um ponto que eu tenho visto, tem até uma comunidade interessante agora discutindo os temas de microsas, né, e cara, volta e meia eu me pego refletindo sobre, cara, será que não dava para ter feito alguma coisa de um jeito um pouco mais enxuto, validando um pouco mais, e isso conectado com, eu terminei de ler recentemente um livro que eu recomendo que chama Buy Back Your Time, né, e aí, o que ele trouxe ali de provocação me fez pensar porque não era intuitivo para mim, assim, o que era intuitivo para mim? Pô, eu vou criar uma empresa, eu vou precisar ter algumas competências, algumas eu tenho, algumas eu não tenho, acho que eu não tenho, eu vou tentar contratar, né, e aí a gente cai naquela ideia, né, de eu vou contratar para fazer minha empresa crescer, parece óbvio, né, beleza, e vamos tentar montar um time muito bom, e aí, você começa a ver o que tem de facilidade de soluções novas aí, algumas embarcadas de reais, outras simplesmente soluções que estão mais amplamente disponíveis, se você pega o que ele recomenda lá, que é, puta, em vez de contratar para crescer o seu negócio, contrata para liberar o seu tempo das coisas que não vale a pena você fazer, né, vai, enfim, e aí você reinveste esse tempo em coisas que realmente vale a pena você fazer, eu tenho uma impressão, conecta com isso que você falou, de empresas aí que vão ter uma pessoa só chegando perto de um B, assim, tem uma discussão parecida de empresas de um valuation de um B, que são 100% feitas com no code, low code, acho que isso está acontecendo, o que eu tenho ficado com uma impressão é, acho que as empresas estão se tornando mais enxutas, mais especializadas, e aí, está saindo daquele modelo industrial que a gente tinha lá atrás, que era, puta, vamos verticalizar tudo, vamos ter todo mundo no mesmo terreno, no mesmo espaço colaborando, e vamos ser, né, mais especializados, porém aprendendo a trabalhar melhor com parceiros, que cada um vai ter a sua especialização, então, eu acho que esses modelos de negócio agora vão derivar para um modelo no qual você constrói algo que realmente mexe o ponteiro para os seus clientes, alguma coisa que gera muito valor, e aí, para poder chegar nesse nível de especialização, de entrega, você vai ter que abstrair um monte de coisa que você não é competente, se você tentar fazer dentro de casa, tentar gerir, você vai fracassar, você vai, de repente, gastar muito do que você, e, enfim, a empresa perde um pouco de agilidade, então, acho que, está me parecendo que tem uma próxima era, AI e outras mudanças acontecendo, de empresas mais especializadas, mais enxutas, que vão usar esses agentes, essas várias soluções, para terem, com times enxutos, conseguirem gerar um impacto maior, isso me parece um modelo, enfim, bem interessante, e pensando, o que eu gosto de fazer, em termos de empresa, fundando uma empresa que tem um monte de encrenca, cara, isso me parece mais atrativo, porque parece que a gente consegue gastar mais tempo no que a gente é bom em gerar valor, e tem mais opções, para a gente desafogar, coisas que a gente não é competente, mas precisam ser feitas, de qualquer forma. Bruno, isso é importante, o que você vê, eu estava assistindo aqui, uma das últimas palestras, do fundador da NVIDIA, num evento, se não me engano, foi um evento na Ásia, ele falando da quantidade de agentes, que eles já usam, em todo o processo deles, tipo, agentes como se fossem, um componente do time, para fazer, para acelerar o desenvolvimento, dos processadores, do todo o ecossistema, que eles estão criando, em volta das GPUs, e você imagina, ele falou, cara, se eu não tivesse esse exército de agentes, trabalhando com os meus times, eu não conseguiria implementar, esse ritmo, que ele implementou, de uma geração nova de processador, a cada 12 meses, que desafio, assim, Lady Moore, era 18 meses, 2 anos, a gente tinha aí, uma nova geração, e o cara está fazendo um negócio, que é uma loucura, se você pensar, o que ele está entregando, de inovação, a cada 12 meses, e essa inovação, lembra, não é só a GPU, e o ecossistema, são todas as conexões, disso com os parceiros, porque, assim, a ideia deles, de AI, é você, conectar, a GPU, em tudo, que se precisa conectar, então, assim, todo, a cada 12 meses, ele tem que revisar tudo isso, cara, isso é assim, se esses caras, que estão fazendo isso, de forma tão bem sucedida, tem, sei lá, 80, 90% do mercado, isso é um sinal, cara, isso é um sinal, que, de alguma forma, isso vai vir, para outros nichos de negócio, e a gente vai utilizar também, eu tenho usado a gente, tenho testado bastante a gente também, e, assim, é assustador, quando você consegue abstrair, aquela coisa do tipo, não, 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 cria um agente, para resolver tudo, cria vários agentes, e deixa eles resolverem entre si, cara, quando você vê o negócio funcionando, eu falei, cara, isso é revolucionário, isso é diferente, né, então, assim, eu acho que cada vez mais, o fundador, é um líder de time, de uma startup, ele vai ter acesso a isso, e, cara, é, isso é aquele negócio, derrubar a barreira, sabe, para dar acesso, para você conseguir fazer mais, com muito menos, com tecnologia, que eu acho que é o que, é o que move a gente, né, essa paixão por tecnologia, para viabilizar coisa nova. Não, perfeito, bom, meus caros, chegando aqui no fim desse episódio, agradeço a presença de vocês, aqui no canal, fica sempre a porta aberta, vou insistir, ser chato, e convidá-los, e insistir por várias vezes, para a gente gravar mais esses papos, são bastante ricos, e, última palavra aqui, para os nossos telespectadores, internautas. Vamos lá, bom, obrigado pelo convite, meu fã, Bruno, obrigado também aí, pela conversa, eu acho que, assim, o meu, eu compartilho muito conteúdo no LinkedIn, estou sempre falando, e o pessoal me zoa, né, que fala que eu tenho linhas editoriais aleatórias, então eu falo diversos assuntos diferentes, é muito no que dá na telha, eu não planejo muito não, mas é bom, é de coração, então, assim, tem conteúdo genuíno lá, eu escrevo, né, então, eu tenho até, eu tenho agência que me ajuda com design, às vezes tudo mais, mas o texto ali tem, vocês vão ver que tem muito do meu DNA, eu só tenho em LinkedIn, que já dá trabalho o suficiente, não tem outra rede social, então, assim, se vocês encontrarem o Vitor Arnault aí em outra rede social, não sou eu, é algum clone, ou é fake, ou é golpe, mas, assim, me sigam lá no LinkedIn, manda mensagem falando, pô, eu te vi lá na conversa com o Milfom e com o Bruno, que daí eu interajo lá, às vezes eu demoro a responder mensagem, porque eu estou recebendo muita mensagem, mas, cara, eu sempre respondo, pode demorar duas semanas, um mês, mas eu respondo cada mensagem, faço questão, porque se a pessoa investiu tempo para ir lá, né, para ver o meu perfil, ou para consumir o conteúdo, óbvio, nada mais justo do que responder a pessoa, e, cara, convite está aceito, tá, Milfom, se você quiser, vamos definir as pautas aí, vamos gravar, a gente pode fazer em cima de notícia, de atualização, inclusive dessas coisas que a gente conversou, é só marcar, e obrigado, né, obrigado, acho que assim, não adianta falar aqui boa noite, boa tarde, bom dia, porque depende da hora que a pessoa for assistir, mas assim, acho que quem chegou até o final da conversa, percebeu que a gente é apaixonado por isso, por esses tópicos que a gente discutiu, mas obrigado por ter ficado até o final, é isso. Obrigado, Bifom, também pelo convite, Vitor, é um super prazer, é conversar, tem sempre, são temas realmente que tem, movem muito a paixão, e o que a gente acaba se dedicando tanto tempo, então é sempre bom, porque a gente acaba aprendendo coisas, e ficando ligado em coisas que a gente não estava, às vezes, prestando tanta atenção, então super, super obrigado aí pelo tempo, e pelo papo, obrigado, Bifom, pelo convite mais uma vez, cara, estamos juntos, sempre aceitamos o convite, enfim, da melhor forma possível, tenho uma boa participação aí, em vários episódios, mas sempre que a gente puder, a gente está aí disponível para compartilhar, então super obrigado, e obrigado aí pelo pessoal do canal, que acompanha a gente também. Valeu pessoal, até a próxima. Valeu pessoal.